Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô arrumando aqui as coisas pra ir viajar pra Cascavel. Tô dando uma arrumada na casa, né? Gente, tô destruída nesse vídeo porque eu não dormi muito bem à noite. Então eu tô precisando, assim, dormir um dia inteiro, mais ou menos. Mas bora lá comigo que eu tô super ansiosa e animada pra viajar pra Cascavel, meus amigos, minha família. Já tô aqui lavando uma roupa. Gente, eu comprei essa máquina de lavar roupa. Eu falei pra vocês, eu acho que eu tava sem máquina, né? Daí eu comprei essa daqui, que é igual a que eu tinha em Cascavel, só que ela é maior, é de 11 quilos. A minha lá de Cascavel era 8, e essa é 11. Eu, tipo assim, vi aqui que é diferente as coisas, mas eu acho que dá tudo na mesma, né? Porque a minha lá tinha uma opção de lavar tênis e tals. Mas aí eu coloco aqui, lavo tênis igual, lavo coberta igual, e assim vai, né? Agora eu tô lavando umas roupinhas brancas aqui. Já vou colocar um... Ops, esqueci de colocar o sabão. Olha só o que eu fiz. Eu tinha esse sabão em pó e líquido. Sabão em pó e líquido é bom, né? Eu tinha esse sabão em líquido de lavar roupa, aí acabou o sabão em líquido. E esse daqui tava muito ruim de colocar, porque ele tava dentro da bacia que fica o sabão em pó. Aí o que eu fiz? Coloquei aqui dentro. Já vou colocar um vênish aqui também. Ó, minha outra máquina tinha três compartimentos, essa só tem dois. Esse vênish não é dessa marca. Aqui tava em outro galão também. E eu coloquei aqui pra caber dentro da armadilha. Agora aqui, ó, coloco nas roupas brancas. Vou colocar no nível baixo. E é isso. Vou deixar lavar. Gente, ontem eu lavei a roupa, dobrei e coloquei tudo aqui. Por quê? O que que aconteceu? Uma tragédia. Caiu as araras do meu closet. Caiu todas as araras. E aí simplesmente caiu todas as roupas. Aí agora o Felipe arrumou, eu vou ter que arrumar tudo de novo. Tipo, ó, essas três araras estavam lotadas de roupa. E agora eu vou ter que arrumar tudo de novo. Então, gente, eu não sei nem por onde começar a arrumar toda essa roupa. Mas... Fazer o que, né? Eu não vou nem mostrar pra vocês, porque, olha... Tá simplesmente assim, ó... Um negócio de roupa e roupas e roupas. Estamos indo pra Cascavel. Acabei de chegar aqui... No TR com o elevador. E olha só como que tá esse elevador de malas. Olha isso, gente. Tem muita coisa. Agora vamos aqui no posto pra tomar café. E eu já vou comer um negócio. Um lanche. Com calabresa. Logo cedo. Eu nem acostumada a tomar café com esse. E um suquinho de laranja, que eles acabaram de fazer. Parece que é muito bom. Vamos ver se tá bom esse. Tem sem gosto. A gente peguei um negócio aqui que eu não sei o nome, mas que é muito gostoso. A cara dele não é muito bonita, mas eu comi e é delicioso. E o Felipe pegou uma coxinha. Olha o tamanho desse coxinha. Gigante. Paramos no posto pra abastecer agora. De novo. Ai, gente. Tô estressada já nessa viagem. Não chega nunca. Nunca vi um lugar tão cansativo pra viajar. Do que ir de Chapecó a Cascavel. Sério. Ai, como é cansativo. Mas daqui a pouco estamos lá, se Deus quiser. Gente, estamos em Capitão, que é 60 km de Cascavel. E pelo jeito iremos chegar em Cascavel com chuva. Mas chuva é bênção, então eu amo. E olha só como que tá o tempo pra lá. Tá bem escuro. Então provavelmente deve estar chovendo. Aqui é onde a Jéssica morava. Mas agora ela mora lá em Cascavel, né? E partiu Cascavel. Super ansiosa. Parece que essa viagem não acaba mais. Chegamos em Cascavel, até que enfim, em terra conhecida. Até que enfim, pessoas. Vai sentar uma sala. Não, eu estou na sala. É meio agressiva. Já cheguei aqui na casa da minha mãe. Estou aqui, ninguém está dando moral pra mim. Está todo mundo no celular. E é isso. Que mentira? É sobre isso e não está tudo bem. A gente vai cantar uma música pra vocês. Que mentira? Que mentira? Que mentira? Que mentira? Que mentira? Ai, eu não consigo cantar ninguém. Ai, eu cantei tudo isso. Linda, linda Judas, carióticas A falsidade é herdeira É sua herdeira Você herdou a falsidade Ai, sua tia doida, Isa Você também é minha tia? Sai, Judas Ananda Sai daqui Eu nem papo com você Gente, olha a tadinha da Isa, gente Não deram um banho nela E ainda por cima deram a camiseta do meu pai Para ela vestir Mostra aí, Isa, sua roupa Ela que colocou essa camiseta? Onde que ela catou essa camiseta, hein? Isa, onde você arruma essa camiseta? Eu arrumei lá no baú Que normal, né? A pessoa vai do nada no baú Colocar o homem que vê pela frente Ai, tô vendo essa camiseta Que vaporela A gente tá chateada com a Isa Porque ela Ela é uma ajuda Ligou pra mãe dela Vim buscar ela pra ela ir embora Ela é uma ajuda escariótica Nanda, que escariótica, Nanda? Se eu fosse você ficava chateada, sabia? Porque ela ia ficar Ai, tô com saudade da titia Miriam Ai, eu queria titia Miriam Agora a titia Miriam acabou de chegar E você quer ir embora Sai do que? Sai do que eu quero menino do meu pé Ai, joitinho A gente vai ficar brava Vamos ver, vamos ver então A gente vai chegar pro hotel O que você tá fazendo com essa roupa, Isa, agora? Você não tem roupa, não? Então pai não te trouxe uma mala? Não E você, você e a mãe, por que não deu banho na menina até agora? Tá fazendo mesmo? Meu Deus, vocês dão que hora banho na Isa, gente? Não, isso não é normal Não, da próxima vez eu não deixava aqui Porque, né, não tem como confiar Eu ouvi falar assim, eu ouvi falar assim Ontem a Isa nem foi informou Não, 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 não Ela lembra igual a cebola, às vezes Pergunta qual o último dia que ela tomou banho, essa menininha Ontem Ontem? E hoje? Hoje não? Por que não? Porque esse menininho não tem banho Olha, Miriam, não, que entregou ainda Derruma bem a cara dela Tá, mas e a tia Nanda? Também não Viu, gente? Toda cena Você tomou banho deles também? Conta tudo, filha Não, não, não Toda cena, gente Toda cena que eu mostrei pra vocês tá acontecendo Agora, o que eu vou fazer com elas? Que lindo teu vestido E tá sujo Não, isso não é É flores Isso é flores Deixa eu tirar uma foto sua Deixa eu tirar uma foto sua Fica em frente, quer dizer? Ela tá bem plena Ai, tá bem plena Uma pessoa com 14 anos hoje é mais esperta do que um com 30, 40 É perigoso já ter vivido mais do que um cara e uma mulher de 30 anos Gente, olha o jeito que ela fala Mas nunca, nunca Gente, olha aqui Dá um oi pro meu canal Oi, canal da Miriam Gente, se inscreve no canal da Nanda que ela tá com poucos inscritos Não, se inscrevam mesmo, gente Vão lá, Nanda só que me Se inscrevam Se inscrevam Agora eu tô chegando aqui na casa da minha avó Pra almoçar Gente, chegou aqui na minha avózinha Ai, essa aqui veinha mais linda, gente Cheguei aqui, vim infilar um rango Que o dela é o melhor do Brasil A minha avózinha é a minha avózinha Agora Minha sobrancelha agora Sem cascabel, né Porque lá em Chapecó Ainda não conheço alguém que faça tão bem quanto Olha, faz a minha sobrancelha com cascabel Também tem que fazer com ela, né Gente, esse foi o vídeo de hoje Mais um dia eu vim parar aqui no quarto da Margem No final da noite Tá falando sério, né Sim Vai pro meu canal Pois o meu papo Você vai vir Ai, gente Ele tá complexado com o papo dele Mas foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Dá like no vídeo E é isso aí Um beijo e até o próximo 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 Um beijo e até o próximo